Olá pessoal, eu sou a Cleo Rocha do canal Artes e Criações e eu fiz um vídeo para postar ensinando a fazer essa margaridinha aqui e agora eu fiz a junção para mim trabalhar um chinelo com esse design, cortei aqui, passei 3 centímetros aqui e emendei, aí então eu vou fazer essa trama e ensinar vocês a fazer essa junção aqui para usar 3 margaridinhas aqui e depois pôr nesse chinelo aqui no design, então foi uma trama que eu bolei que para mim foi um pouquinho difícil, mas ela vai ficar bem encaixadinha, tá? se Deus quiser e para mim fazer isso eu usei pérola de número 6 branca, pérola de número 3 branca, miçanga dourada, porque eu não tinha pérola dourada, então usei a miçanga dourada mas é bom ser usada a pérola mesmo dourada, pérola de tom em pérola número 8 mesmo, tá? Em tom de pérola mesmo cola, alicates, tesoura, estilete, linha de nylon de número 35 e 40, aqui estão alguns aparatos que eu uso para fazer, alguns acessórios e a tesoura e a agulha, então agora eu vou ensinar vocês a fazer essa junção, tá? Essa aqui, para colar essa outra margaridinha nessa segunda então o que foi que eu fiz? Eu usei uma miçanga dourada, pérola de número 8, outra miçanga pérola de número 6 outra miçanga pérola de número 8 ai fiz minha unha, borrei toda já e mais uma miçanga ok? ó vai ficar assim aí eu vou passar para essa aqui, ó aí para eu fazer essa junção eu vou entrar aqui nessa nessa miçanga, na lateral dessa de número 8 e vou passar na número 6 e 3 que está aqui na margaridinha que vocês vão ver em outro vídeo que está só essa margaridinha mesmo ok? ó colei aqui aí vou passar novamente aqui nessa miçanguinha opa puxar porque tinha um nozinho dentro aí ficou um pouquinho ruim para entrar aí vou passar para subir novamente aqui nessa pérola de número 3 e 6 novamente aí passa aqui ó essa miçanga aí vou pegar uma miçanga uma pérola de número 8 e uma miçanga aí vou passar aqui nessa antinúmero 6 aí vou pegar mais uma miçanga mais uma pérola mais outra miçanga e vou passar aqui ó aí termina a junção só foi difícil para quebrar assim para mim trabalhar para fazer essa junção mas depois que eu consegui foi fácil tá? demorou um pouquinho mas foi fácil aí daqui gente eu aconselho se vocês já quiserem continuar pra fazer o próximo passo mas eu aconselho o seguinte chegou aqui dá um nozinho pra depois o serviço não ficar repuxado aí eu costumo fazer três nozinho tá? puxa pra apertar legal dois três ó mais um aí passo pra cá ó gente ficou pronto a minha junção só que não termina aí a trama tá? agora eu vou continuar essa trama como é que eu vou fazer essa trama gente vou passar de novo como eu passei aqui nessa nessa seis e três vou passar aqui na miçanga do centro da minha margaridinha e vou passar aqui na três e seis ó e sai aqui saindo aqui eu volto pra essa pérola pra essa miçanga aqui ó da minha da minha lateral direita aí o que que eu vou fazer aqui pra me enriquecer um pouco mais a minha a minha trama uma miçanga uma pérola a miçanga que vai ficar assim ó tá vendo? ó fica desse jeito aí novamente uma miçanga uma pérola de número oito e uma miçanga aí passo vai ficando gente ficando tão bonito deixa eu só cortar um pedaço de linha que tá aqui sobrando pronto aí novamente uma miçanga uma pérola e outra miçanga passo novamente aqui nessa de número oito e aí eu vou fazer isso a cada vez que eu passar na margaridinha tá? pra completar ela vai ficar depois igual uma estrelinha aí passo outra aqui e aí você assim sucessivamente ó minha linha aqui tá terminando daqui a pouco vou cortar aí novamente uma miçanga a pérola número oito aí eu tenho manhã de ficar escolhendo miçanga pra ficar tudo igualzinho e passo aqui nessa gente ok é aqui do mesmo jeito aqui eu poderia criar uma nova uma outra cabeça mas eu vou fazer do mesmo jeitinho pra não complicar tanto assim Vamos lá. Eu vou bordar toda essa lateral aqui, aí porque aí vocês olhem essa lateral, a outra é do mesmo jeito, aí eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Olha aí. Olha, gente, como vai ficando. Enriquece muito essa trama fazendo esse acabamento. Um. 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 Bom, aqui terminou a minha linha. Aí o que eu vou fazer? Vou dar um nozinho aqui, gente, tá? Um. 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 Do três nozinho. E aqui pego a ponta da minha linha e meço de novo dentro daqui dessa pérola. Pra que que eu tô fazendo isso? Pra esconder meu nozinho, tá? Ó. Puxei de volta, escondi meu nozinho. Posso continuar, tá? Bom, aqui terminou a minha linha, eu peguei mais um metro de linha de número 35 de nylon, tá? Tô passando a minha agulha, tá? Tô passando a minha agulha, o fundo da minha agulha é um pouquinho apertadinho, eu faço isso aqui, gente. Tá? Aí... Terminou aqui a minha... A minha outra linha, eu vou fazer o quê? Vou passar aqui, sair da minha linha e vou dar três nozinhos novamente. Depois eu vou esconder o meu nozinho atrás da minha... e por dentro do furo da pérola. Um. Dois. Três. Pronto, gente. Vou passar aqui. Aí, vem aqui novamente, pego uma miçanga, uma pérola, uma miçanga e passo aqui, ó. Aí, novamente, uma miçanga, uma pérola e uma miçanga. Aí, eu vou passando por dentro da minha pérola 8 que tem consecutivamente na sequência... Aí, como é que vai ficando, gente? Aí, aqui novamente, uma miçanga, uma pérola, uma miçanga. Tá? Aí, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, tá? Tô terminando essa lateral aqui, opa. Aí, o negócio tá fácil, gente, aqui. Pronto. Tá ok? vai ficar desse jeito vai ficar desse jeito aí eu vou passar tudo da forma como eu passei vou dar uma acelerada no vídeo porque aqui já deu pra vocês pegarem pronto gente terminei a trama e agora eu vou aplicar na chinela como aplicar vem aqui para o centro e coloquei uma bolinha uma pérola de número 6 e nela eu vou começar a fazer a minha aplicação já no chinelo tá pra me firmar aqui afastar um pouquinho isso porque as vezes acontece um incidente aí eu vou fazer o que a gente eu vou soltar aqui vai ficar mais fácil o manuseio da aplicação eu sei que tem gente que é fera e que sabe perfeitamente porque que se torna mais fácil soltar eu tive um contratempo ainda agora vai sair uma meio que falha nesse vídeo passo pela segunda vez aqui tá desço novamente vou furar aqui pra depois não levantar isso aqui entendeu gente aí o que que eu vou fazer vou passar nessa pérola aqui e nessa miçanga e desço novamente aqui de um lacinho afrouxo e passo aí o lacinho já vai ficar seguro pronto gente essa parte tá segura aqui você vai passando aonde vai dando melhor forma pra vocês irem passando aí vocês vão passando que é pra ficar o menos possível de linha aqui embaixo passar aqui isso gente porque a linha tá pequena hein se a linha quando tá grande aqui a gente fica as vezes é mais fácil bordar já no chinelo com ele todo na na aqui eu vou fazer um jogo de cintura pra mim fazer essa manobra aqui ó aqui eu vou descer vou passar nessa aqui fixar aqui dá de posição aqui pra ficar não pode cruzar com outra linha embaixo porque se não dá vai dar calo no pé vai machucar o pé pra não machucar a gente procura o máximo ó pra não trocar vai ser tanta linha por dentro tá gente tá gente tá gente tá gente tá gente tá gente Vamos lá. Vou fixar essa aqui também. Essa aqui eu já venho pra cá. Vou fixar essa aqui também. Vou fixar essa aqui. Tá na minha bolinha central, aqui da minha junção. Vou descer aqui, ao lado dessa pérola aqui, número 6. Ó, eu vou subir aqui também, ó. Aí, aqui já vou passar nessa aqui. Desço. Novamente. Isso, vocês estão entendendo, né, pessoal? Aqui, eu vou acelerar o vídeo, tá, um pouquinho. Porque aqui já não tem segredo. Você tem que costurar no chinelo todo o centro dela. Tá? Até o final. Fica perfeito desse jeito. Assim que eu tiver terminado de fixar, aí eu já volto pra mostrar o meu acabamento dessa parte. Tá aqui, gente, olha. A nossa trama pronta, das nossas margaridinhas, que virou essa trama aqui, ó. Muito linda. O que que eu vou fazer pra fazer um acabamento melhor, mais bonito. O que que eu vou fazer? Peguei aqui... Deixa eu pegar aqui minha régua. Oito centímetros e meio de manta de estrais. Com três carreiras. Aí, vou colar aqui pra fazer um acabamento com pérola na lateral. Aqui a tampa dessa cola, senão fica chato depois. Só, gente, que eu vou colar, mas... Também eu vou costurar depois essa manta, que é pra poder ficar um serviço bem feito, tá? Olha que rico que fica. Agora, eu vou soltar esse lado aqui, porque essa cola aqui, ela cola rapidinho. Aí, eu vou trabalhar só as lateraisinha pra fazer um acabamento legal aqui pra vocês. Ok, só um minutinho. Bom, gente, aqui, já colou o meu estrais, tá? Já colei. É pra fazer um acabamento a caráter desse chinelo. Eu também vou trabalhar na agulha. Vou colocar aqui perlas de número oito, pra esse acabamentinho aqui, tá? Aqui eu tô passando um metro de linha. Aqui eu vou trabalhar, peguei mais um metro de linha de número quarenta. Vou firmar aqui o meu estrais, tá, gente? Eu tô dando esse passo a passo todo na íntegra pra vocês, ó. Eu vou meter aqui, saiu bem aqui a linha. Vou meter aqui, ó. Pra prender, porque se a pessoa quiser lavar, pode. Tranquilo, até porque é branco, chinelo, tem que ser lavado. Aí, então, eu vou prender o estrais pra não ficar soltando, ok? Ó, já prendi. Volto aqui atrás. Volto aqui atrás, arremesso aqui de novo, ó. Tem que ter muito cuidado com vocês não se furarem. E de vez em quando eu não furo. Ó. Começou a nossa chuvinha tradicional aqui da terra da garoa. Ó, fixei aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou descer. E com as minhas pérolas número oito. E vou fazer tipo um cordãozinho. Depois eu só seguro, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Tá? De cinco em cinco. Da feita que eu prendo as pérolas, também prendo um pouco mais a minha manta de strass que tá aqui, entendeu? Porque eu tenho certeza absolutamente que como dois e dois são quatro, que se lavar, daqui ali vai saltar essa manta. De perder as pedrinhas ninguém escapa. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Deixa aqui a minha agulha, aqui a minha agulha desenfiou. É o que que eu faço? Eu passo a agulha aqui, ó. Na última pérola. Antes do final da última pérola que eu passei. Pra quê? Pra quê? Pra eu fazer isso aqui, ó. E colocar mais cinco pérolas. Uma, dois, três, quatro, cinco. Cinco pérolas na minha agulha. Aí, vai eu de novo. Ó, gente. Aí, eu vou meter minha agulha exatamente no finalzinho da última, bem ajustada. Ok? Aí, eu pulo aqui pra manta de novo. Pra dar mais uma segurada. Aí, eu vou dar mais uma segurada. Bem aqui. Como aqui eu fui mais à frente, aí eu volto. Eu volto. Vamos lá. Olha, não parece de jeito nenhum que a manta tá costurada, mas a manta tá costurada 100%. Aí eu volto aqui na direção da minha última pérola, como eu falei ainda agora. Tá, gente? Ó, tá vendo? Tirei aqui um pouquinho pra vocês verem. Eu fixo mais ela e aplico mais cinco. Ó, posso até vir aqui nessa daqui pra ficar uma coisa bem mais fixa ainda. E não vai parecer que eu fiz dessa forma. Vai parecer que eu passei pérola por pérola. Sendo que eu tô fazendo desse jeito, mas tá super forte, tá, gente? Agora eu vou até aqui ao final com pérola. Vamos ver quantas pérolas vai dar, então eu coloco mais sete. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis.